Olha só, tô chegando aqui porque me convidaram pro Desafio do Berrante. Ah, Tati, mas por que Desafio do Berrante? Porque Pantanal tá chegando agora, dia 28 de março, estreia a nossa nova novela das nove, que a gente vai escolher o quê? A Mar. Eu já tô com um lookzinho, olha, de cavalo e estou com o Berrante na mão. Eu nem sei por onde começar. É quase do meu tamanho esse Berrante. É muito difícil até por onde segurar. Mas eu tenho fé, tá? Tenho força, tenho foco. Nunca toquei Berrante, a Juma nunca tocou Berrante, nem boiada. Vamos ver o que vai sair. 3, 2, 1... Meu Deus do céu, tô fazendo mal. Como é que consegue? Gente, valeu a intenção de vocês, mas o negócio é assim, ó. Dá pra botar um som de Berrante na dublagem depois, se não gostaria? E aí, pessoal? Tá vendo? Pantaná, Áustria, dia 28 de março. Ai, meu Deus. Maravilhoso. Vai fazer de novo? Não, claro que não, gente. É de prima. A gente sempre para a cena por causa de burro. Sempre. Consegui! Consegui! É o Berrante! Consegui! É o Berrante! Até amanhã! E aí? E aí? ali? É que... É. E aí? Obrigado.